Fé, foco, determinação, amor e luta! Não existe vitória sem luta! Boa noite São Domingos do Maranhão! Boa noite São Domingos do Maranhão, do meu, do seu, do nosso coração! Aqui nós temos nossas raízes fincadas, aqui todos nós temos uma história, Ló Lota, de luta, de conquista, e nós precisamos valorizar tudo isso. Estamos aqui hoje para fazer propostas, para falar de bandeiras, mas que bandeira é que o Timóteo Nogueira levanta? A bandeira do companheirismo, a bandeira que a gente tem que levantar todo dia. E essa luta não é só do pré-candidato Kleber Tratozão. Gente, estamos entrando num momento que todos nós temos que abraçar essa causa. São Domingos depende da atitude, do empenho e do companheirismo de todos nós. da galera do 11, da galera que está aqui querendo que São Domingos continue crescendo, avançando e desenvolvendo. O trabalho não é só nosso, os principais e tudo isso são vocês, a população! A gente tem que se abraçar, não podemos deixar São Domingos voltar para trás e aí cabe a cada um de nós. Eu não poderia deixar de pontuar, de referenciar aqui, Antônio de Castro Nogueira, meu tio, por favor, venha cá, levante aqui, venha comigo aqui. prefeito por dois mandatos, meu pré-candidato Kleber Tratozão, eu queria aqui agradecer a esses dois homens fortes, grandes, determinados, que deixaram, que estão deixando o seu nome. Nogueira, em nome de todo esse grupo aqui, em nome do nosso pré-candidato Kleber Tratozão, obrigado por tudo que você foi e é, e que representa para todos nós. Vamos em frente, São Domingos do Maranhão. Eu sou o Timóteo Nogueira, esse cara simples, humilde, dedicado em estar com vocês no dia a dia. Vamos junto para frente, vamos para a vitória. Valeu, São Domingos do Maranhão!